Eu sei que o meu milagre está pra chegar Eu sei que o meu milagre nas mãos de Deus está Posso não ver, mas posso crer Não tocar mais o sentir Sim, eu sei que o melhor O melhor de Deus O milagre de Deus está por vir Vou acreditar Não vou desistir Não vou permitir que as barreiras Tentem me afligir E mesmo que a cruz Esteja pesada Sei que em breve Jesus dará A minha vitória Eu sei que o meu milagre Está pra chegar Eu sei que o meu milagre Nas mãos de Deus está Posso não ver, mas posso crer Não tocar mais o sentir Se eu sei que o melhor de Deus O milagre de Deus está por vir Por vir Por vir Vou acreditar Não vou desistir Não vou permitir que as barreiras Tentem me afligir E mesmo que a cruz Esteja pesada Sei que em breve Jesus Dará a minha vitória Conquistar 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 O impossível É o exercício De fé Conquistar A vitória É pra quem Acredita Então 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 Vou conquistar Então Vou acreditar 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 Vou acreditar Eu vou Não vou desistir Não vou permitir que as barreiras Tentem me afligir E mesmo que a cruz Esteja pesada Sei que em breve Jesus Dará a minha vitória Aleluia Eu sei Senhor Eu sei Senhor Que o meu milagre O meu milagre Senhor Está por vir Eu acredito em Ti